A Record TV exibe o filme, Sicario. Terra de Ninguém, no Super Tela, deste sábado, 29, às 23 horas, horário de Brasília. A história segue Cati Masser, uma agente do FBI idealista e dedicada, que é recrutada por uma força-tarefa governamental, para ajudar na crescente guerra contra as drogas. Ela se junta a Matt Graver, um consultor do governo com métodos pouco convencionais, e Alejandro Gilique, um misterioso e perigoso consultor com um passado trágico, e uma motivação pessoal, para derrubar os cartéis de drogas mexicanos. Legenda Adriana Zanotto